Muito bem, agora está na hora da gente meditar na Palavra de Deus. Esse tempo é um tempo muito especial porque nós temos a oportunidade de aprender com a Bíblia aquilo que é a vontade do Senhor para nós, os ensinamentos que Jesus também viveu e ensinou para aqueles que buscam a Deus. E nós vamos falar sobre algo que está no capítulo 14 de João, no Evangelho de João, capítulo 14, dizendo para você e reafirmando que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você tem alguém que está com você o tempo todo. E eu gostaria de ler alguns versículos aqui aleatoriamente. O versículo 15, 16, depois nós vamos para o 26. O versículo 15, Jesus vai dizer assim, E lá no versículo 26 está escrito assim, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Interessante que Jesus fala, rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Porque o próprio Jesus era alguém que consolava os seus discípulos naquele momento em que ele andava com eles. Quando as pessoas vinham até Jesus por problemas, dificuldades, lutas, pessoas que esperavam uma resposta para a sua vida, uma solução para a sua vida, Jesus as consolava. Muitas vezes com uma palavra de edificação, às vezes uma palavra de consolo, às vezes uma palavra de admoestação, de exortação, às vezes também um milagre que ele operava na vida da pessoa. Jesus trazia consolo àquelas pessoas. Mas ele sabia que ele precisaria ir ao Pai depois que ele morresse. Ele sabia que ia morrer e sabia que seria levado a Deus. Então ele disse, eu vou orar ao Pai. Esse contexto em que Jesus fala isso é o contexto onde ele fala que ele iria para o Pai, preparar lugar, mas ele não deixaria as pessoas órfãos. Então aqueles que crerem no Senhor, que amam o Senhor, ele oraria ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador que continuasse com eles para sempre. Obviamente Jesus falava isso naquele momento para os seus discípulos, mas é uma realidade que vale para nós hoje também, porque o mesmo Espírito Santo que Jesus enviou naquele momento, há dois mil anos aproximadamente atrás, é o mesmo Espírito Santo que nos consola ainda hoje e faz aquilo que Jesus disse, que nos ensina e testifica da verdade. Então você precisa entender que você não vive a vida sozinho aqui na Terra e você não precisa tomar decisões sozinho. Você não precisa realizar a sua vida, viver a sua vida aqui na Terra sozinho. Talvez você possa pensar assim, embora eu more na minha família, com a minha família, eu me sinto sozinho, não tem ninguém comigo. Tudo que eu tenho que fazer é por minha conta, não tem ninguém que me ouve, não tem ninguém que me dá opinião. Então você precisa acreditar naquilo que a palavra diz. E a Bíblia está dizendo aqui, o próprio Jesus está registrado aqui na Bíblia, no Evangelho de João, que se nós o amamos, nós vamos obedecer os seus mandamentos e ele vai fazer com que o Consolador, o Espírito Santo, venha nos ensinar a verdade. A sabedoria que nós precisamos é o Espírito Santo que vai nos dar. E muitas vezes você pode pensar assim, ah, mas eu até vou à igreja, não entendo, eu leio a Bíblia, não entendo, eu não sei o que fazer, eu não consigo tomar decisões corretas, eu não consigo acertar na vida. Talvez porque você não tenha ainda parado para ouvir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é uma força, é um poder simplesmente. O Espírito Santo é uma pessoa, não é? Ele é uma das pessoas da trindade. Deus é um Deus triuno. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Espírito Santo, ele é o Deus Filho, não é? Então é um Deus triuno. O Deus da trindade são três pessoas numa só. Agem de... cada um tem a sua função, agem juntamente um com o outro, mas operam cada um com funções específicas, não é? E o Espírito Santo, ele está conosco hoje para nos consolar e para testificar a verdade de Deus. Então muitas vezes você sente algo no seu coração dizendo assim, não faça isso, não vá por esse caminho, não fale dessa forma. Você pode pensar, isso é coisa da minha cabeça. Muitas vezes pode ser o Espírito Santo tentando te dirigir e você às vezes não se deixa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é o único que pode testificar no nosso espírito aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso buscar a presença, a manifestação do Espírito Santo na minha vida. E como é que eu tenho a manifestação do Espírito Santo na minha vida? É quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador dela. É quando eu reconheço que não há salvação em ninguém mais se não em Jesus Cristo. É quando eu leio na Bíblia, é quando eu ouço o culto na igreja, é quando eu entendo que Jesus Cristo, ele veio, se entregou na cruz para dar a sua vida pela própria humanidade, por toda a humanidade e eu aceito esse sacrifício, essa obra salvífica. Eu aceito aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí eu reconheço que ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, mas também reconheço que Deus o ressuscitou ao terceiro dia e que hoje Jesus está à direita de Deus Todo-Poderoso, mas que o Espírito Santo de Deus me foi dado como esse Consolador, o Espírito da Verdade, que vai testificar de tudo aquilo que eu preciso saber. Tudo que nós precisamos saber, quem vai nos revelar, quem vai nos fazer entender, quem vai colocar esse conhecimento na nossa cabeça é o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo então faça isso, eu preciso dar lugar ao Espírito Santo. É como se você tivesse, por exemplo, assentado num lugar com outras pessoas e aquelas pessoas quisessem conversar com você, mas não se eu dissesse, senão eu não estou afim de conversa, eu vou conversar com outra pessoa ali. Ele não quer dar atenção para quem está interessado em conversar com você. Então o Espírito Santo quer se relacionar conosco, o Espírito Santo já foi nos dado, ele não vai ser nos dado não, ele já foi nos dado. Basta para tê-lo, para que ele habite em nós. E o Espírito Santo é uma pessoa, mas é um ser espiritual, se a gente pode colocar é uma pessoa espiritual e não tem nada a ver com visão espírita, com nada disso, mas é exatamente o Espírito Santo, é alguém que habita dentro de nós, é o próprio Deus testificando da verdade, da sua palavra e nos ensinando o caminho, o caminho a seguir em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não adianta alguém dizer para outra pessoa assim, você está pecando, você está errando, você tem que parar de pecar. Quer dizer, você pode até dizer, mas se o Espírito Santo não convencer essa pessoa no coração dela de que ela está errando mesmo, de que ela precisa mudar de vida, e que se ela não mudar de vida, a vida dela vai para o brejo, ou seja, ela vai se perder, ela vai se prejudicar aqui na Terra, e consequentemente também na eternidade, se o Espírito Santo não convencer essa pessoa, ninguém mais convence, mas para que essa pessoa seja convencida, ela precisa reconhecer Jesus na vida dela. Agora, para essa pessoa reconhecer Jesus na vida dela, aí vem outro passo, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos evangelizar as pessoas, precisamos dizer para as pessoas, olha, você não precisa continuar vivendo essa vida, porque Jesus Cristo, ele trouxe uma nova oportunidade de vida para nós, não é? Então, para que o Espírito Santo atue, nós precisamos anunciar a Jesus Cristo, para que outros reconheçam Jesus como o Senhor e o Salvador de suas vidas, e orem dizendo, Senhor, eu te recebo na minha vida, Jesus, como meu Salvador, como o suficiente Senhor da minha vida, e eu só quero o Senhor. Daí o Espírito Santo passa a fazer morada em você. E aí, tudo que você precisa saber, pergunte ao Espírito Santo, e ele vai te ajudar, vai te orientar. Em qualquer área da sua vida, ele é especialista, sabe de tudo, não é igual aquela propaganda, sabe de nada inocente, nós é que não sabemos, mas ele sabe de tudo sim, e o Espírito Santo, embora seja inocente, sem culpa alguma, mas ele sabe de tudo, e ele quer revelar a verdade de Deus para a sua vida. Nós vamos orar, que você possa então deixar o seu coração disponível, fale com Deus, Deus me dê um coração ensinável, para que eu possa aprender a viver uma vida de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jean. A gente fica muito feliz, porque logo pela manhã, a gente já recebe uma mensagem assim, nos animando e nos fazendo crer no poder do Espírito Santo. E eu quero aproveitar esse momento de oração, e orar por alguém muito especial. Porque hoje é dia de celebrar a vida. Hoje tem aniversário, é o aniversário. Ontem foi do meu sogro, e hoje é o aniversário da minha mamãe, a Dona Maria. Mãe, um grande beijo para a senhora, que Deus te abençoe, continue te fortalecendo. Ficamos felizes com tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida, a sua recuperação, aquilo que ainda tem pela frente. Cremos que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Vida nova, né? Vida nova. Vida nova. Exatamente. Então, um grande beijo para a senhora. Deus abençoe, receba um beijo meu, da Aline e dos meninos também. Não, e nosso aqui também. E nós também estamos mandando, Dona Maria, um beijo grande. Nós oramos aí pela senhora, pela recuperação, e ficamos muito felizes. E se a senhora está completando mais um ano de vida, é porque Deus continua tendo um propósito na sua vida, que a senhora venha cumprir esse propósito com alegria realmente no coração, porque é uma grande alegria fazer aniversário. Um beijo grande. E é um privilégio, viu, Dona Maria, envelhecer na presença do Senhor. A senhora tem história para contar, não é? E experiências para contar com Deus, milagres que a senhora tem recebido, não é? Que Deus possa te surpreender ainda mais no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos orar agora pela minha mãe e orar por você, querido telespectador, também. Amém. Agora, Deus. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pelo Espírito Santo, o Espírito que o Senhor nos enviou da parte do Pai, para que comunicasse conosco a respeito de todas as coisas, ó Deus, do reino do Espírito. Obrigado por esse Espírito Santo, que intercede por nós e que não nos deixa sozinho. Ainda que um dia o Senhor disse aos seus discípulos que o Senhor estaria indo ao Pai, mas nos deixaria o Consolador, é por este Espírito, ó Deus, então, que nós queremos viver, entender e conhecer e ter experiências íntimas com o Senhor. Ainda que no dia nos falte alegria, no dia nos falte, ó Deus, a disposição, é o Teu Espírito Santo quem nos fortalece. É esse Espírito Santo que comunica a própria vida de Deus à nossa vida. Por isso, Pai, queremos estar assim com voz audível, queremos estar completamente vulneráveis à ação do Espírito Santo em nós e através de nós também. Eu quero aqui abençoar, ó Deus, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, mas que estão em lugares, ó Deus, onde estão sendo perseguidos, onde o Evangelho não tem nenhuma expressão ou quase nenhuma, e aqueles heróis ali da fé estão ali para ganhar pessoas para o Senhor. Que esses cristãos perseguidos, ó Deus, sejam fortalecidos, sustentados, esta igreja perseguida, ó Deus, seja ali preparada, adornada para o dia de Cristo. Abençoamos, ó Deus, os pobres, abençoamos, ó Deus, as viúvas e os órfãos. Esses, ó Deus, merecem um cuidado especial e queremos assim, ó Deus, fazê-lo agora, ó Deus, por meio da oração, abençoando-os, ó Deus, guardando-os, ministrando sobre eles, ó Deus, a proteção do Senhor e, sobretudo, a paternidade do Senhor. Deus, eu aproveito esse momento também para abençoar a minha mãe por mais um ano de vida. Agradecido, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós, ó Deus, e nos deu, ó Deus, essa figura tão linda, tão especial que é a minha mãe. Seja sobre ela a saúde, a vida, o fôlego de vida sobre ela. E assim, ó Deus, continue abençoando toda a nossa casa. Pai, eu abençoo o nosso telespectador. Eu abençoo este que é um parceiro da Rede Super, na sua audiência, que faz parte desta campanha Super Juntos. Abençoamos, ó Deus, para que esses mantenedores deste projeto, esses mantenedores, ó Deus, deste culto, desta missão aqui, ó Deus, nós os abençoamos, porque, ó Deus, nós precisamos deles, ó Deus. Que o Senhor seja desprendidos, ó Deus, com liberalidade, ó Deus, para sustentar essa obra, manter a obra do Senhor, ó Deus, ativamente. E assim, ó Deus, eu abençoo o dia deste querido telespectador, hoje e sempre, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, eu abençoo o dia, ó Deus,